Fala rapaziada que assiste meu canal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Daniel Basto e pra quem já me conhece, estamos juntos aí com mais um vídeo. E rapaziada, estou mais uma ranqueadinha, vamos pegar um mapazinho aqui, mapa do tesouro daquele, daquele preço, daquele naipe. Meu Deus, que mapa é esse velho, bugado, coletinho 2 aqui, capa 2, veio aí uma M4, já vamos pegar Brasília rapaziada. Galera, estou caindo um pouquinho em Brasília aqui, eu desci um pouco de patente como vocês puderam ver aí no último vídeo. Desci um pouco de patente rapaziada, estava diamante 3, 4, diamante 4, aí desci aí pro platina 4, beleza? Então aí, vamos aí descer pra Brasília, beleza galera? Antes de mais nada, já deixa... Olha, tem cara aqui, rapaziada, tem cara que vai pegar rajada, vai pegar rajada, vai tomando bala, vai tomando bala, abaixa, dá tiro, dá tiro, pula, dá tiro. Já finalizamos mais um, mais um não né? O primeiro safado dessa partida galera. Ele estava com a... Ele estava com a antiga 12, que eu esqueci o nome da Pert, e eu ainda consegui matar ele de M4 rapaziada. Fiquei com pouco sangue, porém eu consegui matar o safado. Rapaziada, eu peguei esse casinha aqui, peguei a MP40 galera. Antes de mais nada, já deixa seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Ontem aí, eu fiz sala personalizada no canal, foi top. A sala personalizada foi top galera, foi... Oh, já estou tomando tiro aqui, pega a couve, pega a couve do carro aqui, pega a couve do caminho que o cara está acima do morro. O cara está no high ground rapaziada. Já pega aqui o couve, já vou tentar pegar a visão do cara, não estou vendo ele, eu tenho que pegar esse upgrade, vou jogar o gelinho aqui. Pegar o upgrade, vou sacrificar um gelo pelo upgrade, porque o meu Colete 2 está muito detonado. Deixa eu pegar aqui atrás daqui de volta. Galera, não vou trocar com o cara, porque eu não sei onde ele está. E também, eu não sabia aí se ele estava lá em cima e eu estava sem mira, beleza rapaziada? Olha, já tem cara me atirando ele na direita rapaziada. Já tem cara me atirando na direita, beleza? Galera, eu estou jogando aqui com a MP40, comenta qual arma de rush você joga. Se você joga a MP40, com a pega tiro, vai pegando tiro platina. Eu sou platina também. Galera, não estou tendo visão do cara, não estou com uma mira 4x, então não é muito viável ficar trocando tiro com esse cara que vai me dar muito dano, galera. Então, galera, comenta qual arma que você usa. Deixa eu te dar um tiro no carinho aqui. Vamos mirar ele aqui, eu estou de mira 2x. Comenta qual arma você usa, galera. Para rush, se você usa a MP40, se você usa a P90, ou se você usa a antiga 12 ou a Spar 12, beleza? Comenta aí embaixo qual arma de rush você usa. Estou usando aqui a MP40, galera. Eu passei um bom tempo aí também, bala do cara, velho. Eu passei um bom tempo usando aí a Spar 12, porém, eu acho que ela foi nerfada e ficou muito ruim. Agora voltei a usar a MP40 e ela está uma arma muito roubada, rapaziada. Está uma arma muito roubada, então comenta aí embaixo qual a sua arma de rush, qual a sua arma secundária que você joga, beleza? Eu costumo sempre jogar com a famazinha e uma MP40 aí com o carregadorzinho 3, que é chave demais. Galera, já estou segurando a posição aqui, vou tentar pegar a posição do cara, vamos ver se ele vai correr. A posição não é muito boa para mim, estou com o coletinho 3, porém, a posição não é muito boa para mim, porque ele está me acertando lá, ele está tendo visão de mim e eu não estava tendo visão dele, galera. Não estava tendo visão dele, eu escutei tiro para ali, mas eu acho que não é. Deixa eu voltar para cá. Olha lá, já tem cara ali, já tentei dar uma rajada no safado, porém, eu não consegui, galera. Tentei dar uma rajada no safado, vamos pegar a casa aqui amarela e tentar pegar a visão daquele cara que nós estávamos trocando tiro agora há pouco. Já pegar aqui um lootzinho aqui, pegar um kit médio, uma muniçãozinha, deixa eu subir aqui, galera. Opa, granadinha, granadinha aqui, deixa eu subir, tentar pegar a visão do cara lá, galera. Vamos ver se ele está lá, olha aí, não dá muita cara. Olha lá, olha lá, ele está lá, desceu, galera, desceu, não tem como tirar. Vai vir para cá, rapaz, galera, vai vir para cá. Já vou ficar atento aqui, galera. Já vou ficar atento aqui com o cara, porque ele pode subir a qualquer momento, galera. Então, se ele subir, galera, rajada o cara, não deixa ele subir, porque você vai dar tiro de cima para baixo. E como todos vocês sabem, tiro de cima para baixo. A probabilidade de acertar um capa no cara é muito fácil. Olha aí, está trocando tiro lá, está trocando tiro com o carinha ali. Galera, eu vou tentar descer e pegar ele na mansidão, vou até falar baixo que é para ele não escutar a minha voz. Olha aí, eu vou tentar vir aqui, vou tentar vir aqui, será que ele está lá para fora? Olha o banheiro aqui. Meu Deus, olha aí, o cara vai pegar uma rajada. Já tomou. O cara tomou uma rajada, galera. Galera, a pior coisa é você morrer e nem ver o cara, nem ver seu inimigo, galera. Peguei ele totalmente desprevenido, rapaziada. Isso é muito bom. Então, galera, fica atento, galera. Fica atento. Se você não tiver de silenciador o seu inimigo, pode pegar você desprevenido. Não vacila, beleza? Pontos na ranqueada é essencial para quem quer pegar mestre, quem quer pegar a sua patente desejada. Opa, mira 4x. Agora sim, o bagulho vai ficar doidão, mano. Peguei a mira 4x aqui. Vamos tentar ver. Olha, já tem cara ali, ó. Vamos tentar dar rajada ali. Meu Deus, velho. A minha mira sempre vai para baixo porque eu corro com a tela. Olha aí, eu corro com a tela para baixo. Presta atenção. Olha aí, ó. O cara, vou tentar dar ali a MP40, né? Já pulei aqui. Já pulei. Já pegou ele uma rajada. Vamos tentar correr. E pegar esse safado. Vamos correr atrás dele. Vamos correr atrás dele. Já está correndo. Está parecendo um bot, galera. Está parecendo um bot. Mas essa partida aqui é ranqueada. Vamos ver se ele está aqui atrás. Está aqui o safado. Já dá ali a rajada. Já dá ali a rajada e finaliza. Cara, meu parceiro, a MP40 está muito roubada, galera. Não era boot, galera. Ele só correu. Galera, uma dica muito importante. Não dê as costas para o carinha, beleza? Não dá as costas, não. Você vai morrer. Troca tiro frente a frente. Rapaziada, já tem cara ali em cima. Já tem cara ali em cima, rapaziada. Vamos tentar pegar aqui a visão dele. Vamos tentar pegar a posição e tentar pegar ele desprevenido, galera. Rapaziada, se você não tiver de silenciador, fica muito atento. Essa é uma dica muito importante. Fica atento, senão você vai tomar bala aí. Desprevenido. Olha lá, o palhaço azul. Tem cara lá em cima. Eles estão trocando tiro. Tem cara lá em cima. Olha, será que ele me viu, velho? Não viu. Vamos ficar na mansidão aqui, galera. Vou tentar acertar ele aqui. Redshot aqui, ó. Redshot. Redshot. Vai tomando, meu parceiro. Não pegou redshot, velho. A mira padrão é roubada. Meu Deus, pegou em mim, velho. Essa granada. Vamos dar uma riladinha aqui antes de subir, galera. Vamos dar uma rilada antes de subir. Vamos jogar uma granadinha aqui em cima para surpreender esse safado. Será que ainda tem dois lá? Olha aí, ó. Matou de M79, galera. Matou de M79 aí. Vamos se esconder aqui atrás. Será que o cara está ali atrás, velho? Ou ele se matou de M79? Ou era só um? Não sei. Bora ver aqui. Eu acho que ele está aqui atrás. Já vamos... Já vamos dar rajada, rapaz. Rajada, rajada. Ele está de lança. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. O que foi isso, rapaziada? Eu fiquei com apenas 3 de vida. O cara estava de lança granada. Galera, se você ver que o cara está de lança granada, corre para cima dele, rapaziada. Por quê? Se ele atirar em você e você estiver bem próximo dele, provavelmente aí ele vai se matar, beleza? E se você tiver um colete bom aí, ele se mata e você sobrevive aí. Dei rajada em P40 e ele foi para o saco, meu parceiro. Já estamos indo para safe aqui, rapaziada. Já estamos indo para safezinha aqui. Botei uma mina ali, galera. Botei uma mina ali e olha o que aconteceu aí, ó. Matei o cara na mina, meu parceiro. Galera, é uma dica muito importante para vocês. É vocês colocarem a mina na tirolesa que está indo para safe, beleza? Se você colocar a mina na tirolesa que está indo para safe, provavelmente você vai pegar alguém. Beleza, rapaziada? Galera, já vou tentar pegar safe aqui. Vai ser muito perigoso. Eu estou atravessando o rio, rapaziada. Porque sempre, se tiver cara lá do outro lado dele e ver eu atravessando o rio, ele vai me dar rajada com certeza. Então, fique muito atento com essa dica que eu estou dando para vocês, beleza? Ó, tem cara lá. Já vai pegando rajada. O cara está muito bugado. O cara está muito bugado. Vamos ver se ele vai acelerar ali. Vamos dar tiro. Olha lá, olha lá. Já vamos dar tiro nele. Vai pegando rajada. Vai pegando rajada. Vai pegando rajada. Já finalizamos aí. Mais uma killzinha. E estamos com 6 kills. Vamos tentar atravessar aqui rápido, galera. Galera, uma dica para vocês. Atravessa rápido ali, ó. Fica trocando de arma. Atravessa muito rápido. Eu não sabia. Talvez alguns de vocês ainda não saibam. E eu estou passando essa dica para vocês. Só é, olha aí, ó. Clica rápido que ele fica trocando de arma e ele nada muito rápido. Estou atrás do loot do cara. Porém, eu não achei o loot do cara, velho. Tem 26 segundos aí. Vamos tentar pegar a visão do cara lá. Vamos tentar pegar a visão do cara lá, rapaziada. Olha aí, ó. Vamos tentar pegar a visão do cara lá. Já vamos ruxar em cima desse sacana, galera. Olha aí. Já vai pegando rajada. E me pegou. Joga gelo. Joga gelo. Não pegou gelo. Vamos tentar dar rajada ali. Já pula e dá ali rajada. Rajadão. 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 Grandão, meu parceiro. Galera, uma dica muito importante. Pula quando você for ruxar, rapaziada. Pula quando você for ruxar aí. Que ajuda bastante a probabilidade de pegar aí o tiro na cabeça do cara. É muito alto. Já pega um gelinho aqui. Pega o gelinho. Pega o kit. Pega uma munição de AR. E já corre para a safe, galera. A safe já está vindo aqui, ó. Está vindo o cara aqui atrás, ó. Está vindo o cara aqui atrás. Deixa eu pegar a posição dele. Já vai pegar rajadão. 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 Grandão, meu parceiro. Vira só aí como deu o HS no cara aí. Rapaziada, já estamos aqui dentro da central, rapaziada. A safe já está vindo aqui. Meu sangue está pouco. Tem aqui lá, mas não dá tempo. Olha o cara aqui, ó. Já vai pegar rajadão de MP40. O cara está totalmente bugado. Já pegou muita rajada. Olha aí, ó. Está bugado, está bugado, está bugado. Vai pegando tiro. E matamos. Meu Deus. Olha a minha internet, velho. Minha internet 999. Não era o cara que estava bugado. Era eu e eu. Ainda consegui matar o cara, velho. Rapaziada, tem 7 caras vivos. Já estou com 9 killzinhas. Deixa eu ver lá o kitzinho aqui. Galera, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o likezão. Se inscreve no canal. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Rapaziada, bora segurar um pouco. A internet está um pouco lenta. Vamos segurar aqui, esperar safe fechar. E vamos torcer para o ping não subir, rapaziada. Vamos torcer para o ping não subir aí. Olha aí, ó. 999. Meu Deus, velho. 999. Na hora do 999 o cara me mata a HS, velho. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Ativa o sininho. Então, farou. É nóis. E fui, cachorrão. 40 graus. 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 40 graus.